Mais um desafio, carne de primeira preparada, a carne de primeira você pode comprar no açougue, no catálogo ou adquirir com os búfalos ou as vacas, os touros, os bois, ela tem que ser preparada com menta, orégano ou tomilho E aí, desafio concluído, fácil, rápido, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal Ajuda muito o YouTube divulgar o trabalho da gente, valeu!